O amor aí é roxo, é? É, é de cobra. Ela ama muito o pai. É? Ela quer quebrar meus ossinhos pra eu engolir. É amor de cobra. É amor de cobra. Rapaz, olha aí. Olha, Sofia. Tu tá com ciúme não, olha? Olha. Agarrado teu pai aqui. Você viu, velho? Tá perdendo. Rapaz, tu tá. Tu não tá cheio de sabão. Tu não tá cheio de sabão? Tu fica com ciúme não, pegando teu pai e abraçando. A caçulinha tá perdendo o papai. É? Ó, pai! Ó, pai! Ó, pai! Já ganhou, já ganhou. É sabão. Ele cai nos olhos, vai arder aí. Parou, sem parar. Já ficou na frente, sem briga. Ai! Eita! Tos cuspindo, velho. Que doidiça. E é normal. Assim, ó. Ah! Oxe! Tá vendo, tá falando lá na minha. Ei, quando ela vem assim abraçando, Edu, tu acha que é o quê? Rapaz, eu fico até estranho. Mas eu, sabe? Tu acha o quê? Quando ela chega assim, se encostando, dando abraço. É... Deixando cair na conta dela. Cá não cai, Camille. Não cai. Cá não cai, Camille. Cá não. Diga aí, Camille. Eu já vou pegar o dela. Ei, eu tô passando de Pix, então. Vocês estão achando dinheiro assim, é? Eu tô dizendo a vida, eu preciso de 10 pontos hoje. Porque eu vou viajar amanhã. Vai viajar amanhã? Não, eu tô viajando em um encontro amanhã com a menina. Aí eu tô passando 10 pontos. 500? Mas Camille tem, né, Camille? E o aparelho, cadê? Botou? Que cor? Ah, azul marinho. Botou em cima e embaixo dessa vez? Ficou pra as 15, então ela manda se arrancar do meu cunhete. Tu acha? Não, ela só vai fazer coisa não. Não tá gostando de comer nada. Não tá gostando de comer. Ela tava se reclamando? Não é porque só foi frita uma linguiça na reflete, ficou só e dura. Que dura. A linguiça tem que ficar dura, não. Ficou dura. A linguiça não tirou, não, que o papai não comeu. Tem que tirar a casquinha, não? Mas fica duro, não, mesmo? Não. Que fica dura. Se não fica dura. Que fica dura, a bicha ficou bem a... Mentira. Ficou boa? Ficou boa? Ficou não. É bom que agora você não tem mais questão de óleo, né? Porque o óleo vai dar frio. Agora eu tô com medo da energia que vocês vão pagar. E ela tira o óleo, né? Tira. Tira o óleo da carne. Eu gostaria de ela assada lá. O gosto, tu achou diferente? É diferente o gosto. Mas achou ruim, porque a carne tá sem óleo de cozinha? Boa, boa, boa mesmo. Só que aí tu não cria gordura no sangue, nem nada, né? Eu nunca tive palestral, porque o meu óleo, quando eu vou comer, eu não tomo mais do que 5, 6 colheres, meu cara. 5, 6 colheres, meu cara. Você tá bebendo, né? Galera, já se inscreve no canal. Na descrição do canal aí, galera, vai ter o canal novo. Família Animada 2.0. Vão lá, viu galera, se inscrever. Isso aqui é um oferecimento ao canal Família Animada 2.0. Vão lá se inscrever. Vão lá ou não vão? Vão lá, galera. Vão lá, chega junto. Um só seguidor do outro canal, vamos prosseguir nesse novo aqui, tá na batalha pra bombar também. Isso. E aqui vai ter vídeo também, mas vai ter mais lá, galera. Vamos lá. Com certeza.